Olá, gente! Acabando uma visita aqui no HPM, temos ordem de serviço para a reforma geral do HPM, parte elétrica, todas as instalações, R$ 1.500.000,00 de investimento. Já tínhamos investido aqui R$ 2.000.000,00 em toda a estrutura de cabeamento da parte elétrica, também no setor de enfermaria, e agora estamos concluindo esse trabalho para que a gente possa atender melhor nossos policiais e a família dos policiais. O importante é que a gente tenha cada vez mais dignidade e o trabalho dos nossos profissionais na área de segurança.